Olá, tudo caso? Pois... Sou Vini E estamos em Vini Vini, Vini, com raça Ué, já passamos? Está matado? Nada, é por suerte Eu não estou querendo aí, se eu morro numa vez Já passamos, hein? É... Não coja só um cuchillo Porque este te põe Ah... O que é? Vete para cá Para onde? Passa, por onde está ele? Para onde? Para cá, para cá? Sim Batalha? E... 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 Coge e mata O que é? O que é? É a mesa O que é? Sim, aquella O que é? O que é? Como? Como? Esquilce? O que é? Como? O que é? Não tenho na pincelha Olha a cá O que é? O que é? O que é? Não tem tempo O que é? Tem tempo na pincelha Não há tudo na pincelha O que você conhece? Hein? O que você conhece? Você conhece a rareta? Na rareta. Ah, o que é a Panama? 1 ala da outra. Sim, ele é um lugar de boa na ponteira. 1 ala da outra. Sim. A mim era 1 ala da outra. 1 ala da outra? Sim, a mim é uma palestra a da outra. 1 ala da outra. Sim, a gente não tem alguma coisa, mas não tem uma outra. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E a pata, velho! Por que não pinta a mente, velho? Pinta logo, velho também. Você está com a mente? Olha, um bocado. Você está com a mente? Ah, eu vou falar depois. Um dia? Um de meus amigos. Um como? Eu não sei, como se luta as... Veia aí o telhado, do personagem. Já pegou... Já mudou o sítio. Ah, já... Já me havia meido a copo, não, não me amei. Não sei... Não sei... Tem que verá, isso que é. Já me deram. Está vendo? Onde é? Arro, arro, arro. Arro, arro! Ah, vai. Para lá, para lá, eu não posso ver porque não vejo nada de mim na minha alma. Eu sou como a vítima. Eu estou tecido com canais. É... é... Eu não vejo um chinho... Cuidado, oi, a senhora vai morrer! Não, mas... Sim, é o assassino. É moco. Eu não vejo... Eu não vejo... Ah, agora eu o microfone. Oi, Deus! Que passa? Que passa? Que passa? Já está. Ele vai cantar de cara. Ele vai ser caído para lá. Como? Me matou... A... Sim, sem querer. Ai tên... Ele mata. Então ele me disparou. Sorry. Acá ele me matou. Perdão. Eu não era por estar. Por que não me ilumina a lâmpada? Não sei. A lâmpada não me sirve, não mames. Aqui é a lâmpada. Alas? Ah, não sei se é o meu caminho ou não. Ah, bom. Invita a amiga. Oh, fazemos uma mapa novo e nos invitamos. Sim. Amangus ou este? Amangus. Mejor, não? Sim. Ok, este também me gusta. Não é o que você quer. Não é?